Oi, e aí, cereixas e cerejinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo mudo de xeori! E hoje, galera, a gente tá aqui com outra participação muito especial. Convidei uma pessoa que também é muito conhecedora aqui do castelo da Piscina Jujuba pra me ajudar a terminar a árvore lá do topo. Então pode entrar, pessoa muito especial. Na verdade, eu tô saindo, né? É, pode sair! Gente, esse é o fim! Ah, é só o fim! É o céu! Nossa! Eu acho que essa não é a voz dele, mas... Ah, é só o fim! Você não vai me dizer como é que minha voz é ou deixa de ser! É verdade! Isso aí, gente, é o fim em pessoa que veio aqui pra me ajudar a terminar esse reino doce que tá ficando beautiful! Então, galera, por essa presença super especial, eu já peço que vocês deixem o seu like, likeoso, que vai ser muito da hora! É só o fim! É, já, já, a galera já acreditou. Pode ir, tchau! E hoje, galera, o fim está aqui pra me ajudar a fazer o quê? A parte mais difícil do reino doce! Sim, galera! Árvore! Tem coisa mais difícil que isso aqui, que é aquela árvore no topo! E árvores são... Pois é, eu só vou precisar voar! É, pois é, então! Tá aqui, ó! Toda sua, toda com o mestre! Então, galera, a Cherry separou pra mim alguns itens aqui que a gente vai precisar! Isso! A árvore vai ser laranja com as folhas brancas! É isso aí, gente! É assim que é uma árvore! É! Mais ou menos! Mais ou menos! Ah, mas a do reino doce é assim! Tá certo! Então, ó, a parada é o seguinte! Eu não manjo muito de árvores, então não sei se vai ficar bonito! Ah, mas é o deus da construção! A gente pode pegar aqui! Eita, lasqueira! Vai ser gordinha aí já? Ela vai ser gordinha! A gente faz uma circunferência aqui! Ô, senhor! O que é que eu fiz? Soltei dois blocos? Eu acho que tá ficando muito gorda! Acho que pode fazer mais pro meio, viu, senhor Fim? Não, eu acho que tá bom, sim! Você vai ver o que vai acontecer com ela! Ela começa mais arredondadinha, depois ela vai afinando! Pois é, mas mesmo assim, né não? Não, tá de boa! Tá de boa? Em Jazz Goal, still we trust! Deixa eu tentar ajudar o Fim aqui! Ver se serei competente o suficiente! Você tem varinha, Cherry? Ah, eu tenho! Eu vou pegar pra você, tá bom? Obrigado, Cherry! Que azé! Obrigado! Quer ficar mais fácil? Fica mais fácil! Você tem toda a razão! Beleza! Ai, ai! Beleza! Só ver aqui... É, talvez fique uma árvore meio grande! Pois é! Eu falei! Podia afinar isso aí! Emagrecer ela! Gente, eu falei pro Jazz Goal, ô menino, diminui isso aí! Aí não diminuiu, foi nada! Diminui sim, tá muito menor! Não tá, não! Desgosto! Tava essa distância! Mas, Sá, a gente não quer uma árvore pequitinha! Então tá, então eu vou me encher esse trem também! Tudo de novo também! Eu tô com essa varinha, tá? Se você ainda se importa! Não, eu tô vendo! Você tá sem poder voar, né? É, não, mas... Não tem problema não, pode fazer tudo! Tá, aí, o que que acontece, Sá? A gente vai fazer até aqui, mais ou menos! A gente vai subir mais um pouquinho, ó! Tá? Só pequenininho, não vê! Caraca, o Fim tá fora de controle aqui! O Fim tá louco! O Fim tá doidão aqui, ó! O Fim tá doidão! Aí, agora a gente vai começar a afinar... Afinar... A nossa... Nuestra árvore! Tá! Então vamos lá! Ah! Eu caí! É melhor eu não deixar pro pai! Ok, eu vou só assistir, meu... Eu quero! Por que que você não fez duas asinhas, Shelby? Ai, porque é difícil! É chato de fazer! Nossa, é chato demais mesmo! Deixa eu ver se tem outra asa nesse modpack! Gente, realmente, não tem outra asa que eu posso usar! Não tem outra asa! Por que que você tá tampando aqui, menino? Ah, é pra ficar mais fácil de... Ah... Botar os galhos que vão ficar aqui em cima, tá ligado? Tá ligado! Galera, não sou bom com a árvore! Desculpa! Eu vou ser sincero! Eu peguei esse tanto de bloco de tronco que é a toa! Eu vou pegar os brancos que pelo menos isso vai dar popô! Vai dar popô? Vai dar popô! Ai, mano, eu queria saber construir a árvore melhor! Sério! Ó, eu tô fazendo a única coisa que eu posso fazer! Que é atrapalhar com a senhora! Não, tá ficando mó legal! Elas são com a Cherry agora, galera! Que ela tá aprendendo a construir! Ela manja! Você também acha que a Cherry constrói? Deixa aí nos comentários! Deixa aí nos comentários! Por sinal, vai vir umas batalhas de construção aí em breve! É, galera! Fica bleixa! Vai ser doido! Vou humilhar o JazzGloach! Opa, que? Calma aí! Menos aí, tio! Ah, qual vai ser? Vamos subindo, tia! Trabalhando! O quê? Agora começa a parte difícil, filhota! A gente fez aí, galera! Nossa, que tronco feio que eu fiz! Mas tudo bem? Eu não sei construir a árvore, galera! Desculpa! Tá lindo! Ah, eu acho que eu vou subir um pouquinho aqui, Cherry! Por que que acontece? A árvore, se você observar, da castela, ela é toda no mesmo patamar! É, tipo, ela não vai mais... Olha, olha, se você olhar, eu não sei explicar, mas... Imagina que é uma nuvem, praticamente! E não uma árvore! A gente meio que tem que subir! Sim, é meio esfumaçado! É! E é tudo no mesmo nível, praticamente! Deixa eu ver se eu consigo ver! Oh! Isso aí! O que que foi? Eu não tô conseguindo ver nada do que tá acontecendo! Pega a martela! Ah, faz o seguinte, faz o seguinte! Pega aqui a asa pra você mostrar pra galera! Pra você fazer um Thor! Um Thor! Um Thor! Vou fazer um Thor! Um Thor pela árvore, galera! Olha, tá parecendo um vulcão, mas eu acho que ela é tipo isso! A ideia da árvore, galera, lá do castelo da Pisa Jujuba, é de ser isso, tipo um fogão! Um fogão! Um fogão! Nossa, quem tá pior hoje, hein? Um vulcão saindo fumaça, porque ela meio que mexe com as ciências lá, sabe? Umas paradas científicas lá, aí saem uns fumaça, entendeu? Então é tipo pra parecer uma árvore, mas não tanto! Agora, galera, para o topo da árvore, a gente vai usar esse bloco aqui, que ele parece meio que uma nuvem, mas ao menos sempre ele tem uma textura de planta, se vocês observarem mesmo, ele parece... Se vocês observarem, ele tem umas folhinhas, sei lá... Ah, ele quebra com machado? Machado! Você quer o machado? Toma, o meu machado! Já tem! Não, já tem, já tem! Não precisa só ajuda, não! Ah, então tá bom! Que bom, porque eu não ia te prestar mesmo! Mas eu preciso ir sozinho! Só não vai embora com ela! Eu tenho um probleminha! Além do fato de eu ser um lixo, não saber construir de construir árvore! Gente, o Jazz Ghost não sabe construir... Eu não sei fazer árvore, eu não sei, galera! A vida não me deu um ensinamento suficiente pra construir... Essa skill de árvore... Mas... A gente consegue, sabe? O que eu vou fazer, galera? Decidi que eu vou fazer um quadradão, galera! Eu vou de quadrados, tá ligado? Então vamos fazer vários quadrados e... E aí depois a gente vai... Você não conseguiu, gente! Ah, você vai fazer um quadradão? Uma árvore toda? É, ela vai ser um quadradão grande! Não um quadrado, um quadrado Falando assim, vai ser bem reto A gente vai gastar muito broco Vai, vai gastar Pode ir trabalhando O bagulho aqui vai ser louco Vou trabalhar sim, vou tentar achar um ponto Que eu consigo ver se Se trabalha Nossa, tá vendo galera Esse aqui ó, é o que eles chamam de trabalho escravo Não, isso é amizade Olha lá, olha que beautiful Tá ficando lindo, viu Gente, olha ali Não tem nada aqui ainda Ai, mas tá dando certo Sabe quando você vê que tá funcionando Olha a Thierry Você de boas e alguém fazendo lá Tudo, não É, não conheço esse tipo de gente Tô zoando Agora eu consigo subir aqui Beleza, tá vendo Tá vindo um formato de alguma coisa Aí o que eu vou fazer galera Eu porcamente vou subir paredes aqui Como se fosse uma casa De qualquer jeito Exatamente Eu vou tampar primeiro aqui embaixo Me ajuda a tampar aqui ó Com a vara Eu vou subir mais primeiro Vamos tampar Fica mais fácil Tá É pra eu poder ver a forma que ficou em relação aos troncos da árvore Porque eu não quero também que fique reto demais Sim, não posso ficar reto demais Ih, acabou meus brocos Tem muito Tem muitos Não falta não, Zé Tá no baú aqui? Aqui Tem, tem aí Tem aí Vou pegar aqui Pode deixar Tem muito aí Pega tudo de uma vez Tá, beleza É porque eu vou gastar com essa varinha aqui Incrível Ai Por que que Eu tenho que ficar na hotbar com a minha asinha? Não Precisa não O meu precisa, Cherry A vida é difícil Bota lá na bolinha Bulbs 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 Nas bolhas? É Ele pode pôr nas bolhas Eu fico com medo de tirar De colocar E você ficar sem depois Não Eu te xingo Você volta aqui com a minha asa Ai ai Desgoste Tá dando certo É isso Você acha? Acho que vai dar, hein Tá É Não sei É Tô positivo Tá Agora, Thiago O que que a gente vai fazer? Vem cá Subir pra cima Isso Mas me ajuda a contornar aqui Vai ser Você vai querer ter uma área aqui pra você Né Dentro da nuvem? Não Dentro da fumaça? Mas finge o que você vai querer Porque a gente caça menos bloco Porque fazer Vai ser totalmente maciça Tá bom, então Me ajuda Quebra os blocos que não estão na quina Me ajuda a quebrar aqui Xablau Xablau Beleza Tá Eu acho que A gente tá com o formato da hora de árvore Acabou Deu lembrando Acabou, galera Esse é o tutorial De como fazer uma árvore Pera Eu tô Eu tô Tinha de nuvem Deixa eu tirar minhas nuvens aqui Pronto A gente já tá na altura das nuvens Vou prender a Cherry aqui dentro, galera Não Tchau, Cherry Perfeito Perfeito Tá horrível isso aí Calma Vai calma Olha o que eu fiz aqui Olha o que eu fiz aqui Eu não tô vendo ainda Eu não posso voar agora Ah, é verdade Agora a gente vai começar pessoal A fazer fofuras na nossa estrutura A gente vai deixar mais arredondadinho Deixar ela fofinha Põe pro chechinha kawaii Não Não Isso não vai ter Não, não, não Não falei tanto A gente vai começar a colocar estruturas aqui debaixo Pra poder ter níveis diferentes E tirar esse paredão que é Não é uma estrutura Paredão Por enquanto Paredão do BBB É, é isso mesmo Ah, isso aí eu posso fazer Isso aí eu consigo É, não Isso aqui dá Vai me ajudando aqui então Que eu vou brincando aqui em cima Tá Tá horrível Não, tá ótimo Gente, olha Tá bonitinha Tá bonitinha sim Olha Gente, olha Nossa, deu trabalho Mas tá biuro Nossa, galera Vocês não sabem o que é gastar bloco aqui Ai Travei, foi mal Olha ali, gente Deu certo Ah, não Fala sério Se não é a casa mais bonita do mundo Não, eu tenho que reconhecer que Tá muito bonita E Thierry, mostra as coisas que você fez Enquanto ele estava fora É, eu fiz essas casas aqui Ó, pras galera Só Ah, tá Então tá bom Eu fiz essa passarela na escada aqui Tá muito bonita essa passarela Eu gostei Ai, obrigada Eu gostei muito no detalhe Que você colocou aqui embaixo Ó Gostou? Beautiful, né? O JessGoth veio E consertou aqui pra mim Ele botou isso Calma aí Nossa, que casa bonita Ah, vem cá Vem cá Vem aqui embaixo Vem cá O que que é essa área aqui Nossa, mano Que bom É, aqui que eu gero energia Tá muito bonitinho Sua área Nossa, que bonitinho Tem peixes aqui Mas eles estão tímidos hoje Eu tenho meus peixes Subiu meus peixes Cobriu, né? Não é só que eu preciso de chuk-chuk-chuk Pra programa Que eu não gostei Chuk-chuk-chuk Oi, Cherry Oi Onde é que tá o Jorgin? Atrás do C Você não tá vendo ele aqui? Não Eu cliquei em shift Com o botão direito Ele sumiu Não, ele tá aqui Desgosto Aqui onde? Clica com o shift E botão direito De novo no chão Será que você pegou ele? É, em teoria Eu peguei Deixa eu ver Deixa eu soltar ele Não Ah, ele entrou na água Jorgin Tu entrou não Que? Como que ele saiu tão rápido? Então É porque eu tô com um bug no mudpack Que eu não consigo pôr ele Tipo assim Eu ponho ele no meu ombro Mas aí eu não vejo Que ele tá no meu ombro Ah, entendi Por isso que pode ser então Que ele tava no meu ombro E eu não vi É, mas ele tava aqui fora Ele tava no meu ombro É, então não tô entendendo É nada, galera Olha, eles têm caminha Com o nome, ó Jorginho e docinha Jorginho e docinha Você tá vendo aqui O meu hamster? Tô Esse aqui eu tô Ele virou pedra Sim Foi sem querer Tá virando pedra Ele tá deixando de virar pedra? Não, ele tá bugado É que eu cliquei nele com Eu acho que ele tá deixando de virar Eu acho que ele deixa Um dia Mas eu cliquei nele com uma medusa Com cabeça medusa Sem querer Sumiu de novo Põe aí no chão Ah, faltou Que susto Esse fim é doidão, hein Ai, fim Nenhum deles te protegeu, Cherry Nossa Nossa, quando eu Jorginho Olha o tamanho do negócio Que eu tenho que decorar Nossa, você vai precisar Decorar isso Eu encher isso aqui de pilares Que aí dá um espaço E acabou Encher de pilar? É, dá pra fazer uns pilar da hora Fazer um tapete Mas eu quero fazer cômodo Sei lá Rola também, né? É, dá pra você fazer Dá pra você fazer Passar uma parede aqui Assim, ó Passar uma massa Tem uns tijolos Aqui tudo E aqui tudo Daqui, ó Dá pra você pegar A partir desse bloco aqui, ó E trazendo aqui uma parede Você vai poder fazer vários cômodos Hum, aí eu faço do outro lado também É, e aí Ainda assim Você vai ter um corredor gigantesco De largura Nossa, arrasou Nossa, fim Sua visita foi de grande ajuda Muito obrigada Você arrasou Ah, é Esse aqui é o É aquele negócio, né? Os meios justificam Que? Nossa Se você entendeu Deixa nos comentários Não é os fins que justificam, não Não estraga, não Ele já vai fazer o comentário Mas, bom, galera O vídeo já vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da visita do fim aqui Que foi de grande ajuda E nosso reino está quase, quase pronto, gente Agora tá quase mesmo Deixa o like com as coisas, galera E até a próxima Falou, tchau 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 Tchau